E aí galera, beleza? Febats tá aqui, bom galera, e estamos aqui com mais um episódio de Corrida pela Lã, edição Fortnite, junto com o moço Rimaro. Opa, e aí galera? Estamos aqui junto com o moço Ramoura. E aí galera, mas... Estamos aqui junto com o moço Cafeinado e o povo do time já tá atirando, galera. Já vou meter bala aqui, ó. Eu tô com uma AUG. Beleza, calma, 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 calma. Beleza, beleza, beleza. Vai Ramoura, mete essa bazuca no canhão deles. Beleza. Eu tô, ó, tacando o tiraco de AUG aqui neles. Vamos, 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 vamos. Beleza, vamos avançando, vamos avançando, vamos avançando. Vamos dar uma avançadinha aqui, vamos passar pela lama. Beleza, beleza, beleza. Ah, eu me suicidei. Cadê, cadê? Cadê a galera? Cadê? Eu não tô vendo o outro time. Ai meu Deus, eu quase caí. Não, eu morri. Calma, calma que eu tô renascendo, meu Deus, travou tudo. Bom galera, voltei aqui, teve um probleminha aqui com o modpack, que deu uma crachada. Calma. Pô, 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 eu preciso recarregar a bala. Preciso recarregar a bala. Calma, filha da mãe. Ele tá matando todo mundo com um tiro só. Beleza, dei tiro. Dei tiro nele e ele ficou com medo, viu? Dei tiro e ficou com medo, ficou com medo. Vamos subir nessa lema, galera. Eu quero... Eu quero explodir essa lema pra ver o que tem dentro. Então eu disse no último... Tá na boca dela. Achei, primeira! Achou, achou? Eu tô indo aí, João. Tá na boca dela, daí, lema. Tá na boca dela, daí, lema. Tô indo, tô indo. Preciso de ajuda, ferrou. Estou subindo, estou subindo, estou subindo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. É na boca, não sobe por ali, não. Senão isso vai demorar pra chegar. Calma, já sei, eu vou subir no modo convencional. Ai meu Deus, explodiu tudo. Ai meu Deus, sai, meu Deus. Botei o pack pra correr. Beleza. Tô vendo aqui a boca. Ai, ai, tem bicho aqui. Ok. Sai daqui! Sai daqui! Pronto. Sai daqui, bicho! Sai! Vou destruir tudo, vou destruir tudo. Eu esqueci que eu tenho arma, eu tava ainda... O Mike tá protegendo o pack. Pô, 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 pô. Mas eu já tô pegando aqui a primeira lana, gente. Ai meu Deus, tá travando tudo de novo. Peguei a primeira lana. Boa, então só vamos correr. Peguei a primeira lenhama. Ok. Já vamos correr. Os caras já avançaram, já o fundo da floresta. Vamos por cima da árvore. Vamos por cima da árvore. Vamos por cima da árvore. Ai, eu caí. Tem por cima da árvore. Vem pelo bar, por baixo. Tá de boa. Sim, eu vou aproveitar aqui embaixo da... Da lenhama. Vamos, 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 vamos. Vem. Sai daqui! Beleza. Tô chegando, tô passando, tô passando, tô passando. Continua, continua, tá lagando, tá lagando, tá lagando. Bom, marquei spawn point aqui. Tô aqui com você, Juan. Tô aqui com você. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que pegar a segunda lana. Enquanto isso, tô carregando aqui minha arma. Bora, 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 bora. É azul e vermelha? Eu não sei qual que é a próxima cor. Mas são três, a gente já pegou uma. A roxa? Eu peguei a... É, a magenta. Eu acho que é a vermelha e a azul. Eu peguei a lana nojenta. Bora, bora, bora. Tá, cadê a galera? Onde que eles estão? Já estão vindo pra cidade. Olha a cidade do tomate! Ah, eles estão ali já. Sai, Guzera! Eu só tomei um. Cadê isso? Eu só tomei um tiraco. Calma, tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Nossa, o Thayer. Vamos, 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 vamos. Cadê esse pulo? Calma. Cadê o Thayer? Nossa, explodir a caça de que estava. Tem que achar o Thayer e matar ele. Ele que tá matando todo mundo. O Thayer tá de sniper, velho. Tá muito forte. Nossa, só dá pra escutar o tiroteio da cidade aqui. O Thayer tá de flecha de novo. Bora. Vou explodir lá, vou explodir lá. Boa, 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 boa. Ah, eu só tomei um tirão também. Calma, vamos, 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 vou voltar de novo, vou voltar de novo. Tem algum checkpoint aí perto pra eu já fazer? Tem, tem, tem. Porque eu plantei que correr isso daqui e tudo. Pera, o que tem ali? Calma, eu tô vendo uma estrutura em cima das árvores. Calma, eu quero subir pra ver o que que é isso. Vai que alguma arma armou na polerosa. Ué, o que é isso aqui? Ué, pelo visto essa aqui é a lã vermelha ou não? Não, mas calma, tá, tá num, num tempinho? É, aqui em cima, aqui na frente mesmo. Então deve ser, deve ser, mas calma aí. O amor, cuidado com essa gente tem NT. Só tem, só tem arco e flecha aqui, eu não quero arco e flecha, eu quero é arma. Opa, batei, batei o pé, bate o pé. Tô chegando na cidade do Tomate, tô chegando na cidade do Tomate, pra ajudar vocês. Ah, o Café tá pegando na segunda lã, ó. Ué, pode pegar, pode pegar. Ué, mas o objetivo não é pegar a lã? É, então... O Lupa vai ter um Ike, nice. Ah, eu tô louco. Boa, boa, boa. Aonde que tá a segunda lã? Tá aqui, ó. No vermelho, no final da cidade. Vem vir. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ah, laranja? Como assim? Pegou laranja aqui. Boa, 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 galera, boa. Vou voltar atrás. Não, vou... Já pode ir lá, vou colocar, como é que é? Vou colocar na volta. Não, depois na volta. Dá na volta. Meu! Ai! Ai, 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 ai! Explodiu tudo! É uma ideia de eu fazer uma ponte de TNT, né? Ah, não, ah, não. Eu sei, falou, vai dar uma boa. Calma, 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 calma. Vamos, galera, vamos só avançar, vamos só avançar. Mas é uma guerra, né? Nunca tem... Nunca uma cidade sai... Aqui, spawn point. Mas é uma guerra, né? Beleza, pronto. Então. Arruma. Ai. Beleza. Tô atirando todo mundo aqui, tô atirando todo mundo aqui. Tô voltando. Meu inventário tá cheio. Batista, olha aqui, tem algumas granadas aqui que eu achei. Opa, muito bom, muito bom, muito bom. Sai, sai, sai. Vamos, vamos, vamos. Prega a bala neles. Ai, acabou a munição. Meu Deus, meu inventário tá tudo cheio. Ai, morri. Carrega. Desculpa, ponte. Vem. Calma, carrega. Vem. Boa. Ai, eu morri. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Boa. Cadê eles, cadê eles? Eu tô tentando olhar. Olhar pela... Pela mira aqui. Eles tão... Eles tão pegando... As novas armas. Tá avançando, o PEC tá avançando. Boa. Porque parece que tem outras armas aqui. Eu quase matei o Mike. Tô atirando o Guzeira, matei o Guzeira. Carreguei. Nossa, me enxergou. Meu Deus, explodiu tudo aqui. O que tem aqui? 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 Eu vou pegar mais munição de bazooka aqui. Matei o Mike, matei o Mike. Boa. Calma. Tô pegando bastante munição de bazooka. Ah, matei o Taíro. Eu quero que é bazooka, viu? É, PEC. Só que demora muito pra recarregar. Pronto, pronto. Não tem problema, não. Vamos, carrega a bazooka. Tô carregando já a bazooka, viu, galera? Eita. Beleza, 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 beleza. Acionei. Ué? O tiro não foi? Tem que segurar um pouco, Batista. Tem que... Ah, entendi. Calma que tá carregando aqui. O Mike tá avançando, o Mike tá avançando. Não vamos deixar, não. Pera, vou tentar. Não atira no T-1, galera. Ah, matei ele. Nossa, explodiu o Romor. Eu e você, a gente acionou no mesmo tempo. Boa. Boa, 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 boa. Ali, ó, o Taíro tá ali. O Taíro tá atirando. Boa, acionei uma lá no Taíro, hein. Matei o Peck. Boa, 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 galera, boa. Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Nice, boa, boa, boa. Vamos avançar. Tem uns canhão aqui, Batista, dá pra acionar, hein. Tem canhão? Aqui na frente aqui, ó. Beleza, bora pro canhão, bora pro canhão. Vou acionar aqui. Boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos meter bala nesses canhão, viu. Ó, tem uns canhão de porco aqui. É, então, eu quero... Eu vou pegar aqui umas comidinha aqui com o porquinho. Aqui, ó, aqui é fácil de vir aqui. Eu tinha pegado esse palco lá. É. Excluído aqui, ó. Obrigado, Romoro, obrigado. Nice. Ih, já tem um TNT run ali. Errou. Sabe o que eu vou fazer? De lá, hein. Eu vou esperar eles voltarem a TNT. Espera eles colocarem aí. Espera eles colocarem aí. E aí a gente taca a bazuca na TNT deles. Ai, tá cara aqui. Calma. Caraca, tá travando tudo, galera. Ah, eu não dei respawn. Beleza. Atire no Mike. Boa. Hum, essas balas não pegam. Joga isso daqui fora. Eu quase joguei a nossa lã fora, viu. Eu só tô jogando de maçuca. Carrega. Tá só bazuca aqui, velho. Esse aqui é o novo modo Fortnite bazuca. Explosões. Beleza. Tô atirando aqui neles. Deixa eu dar spawn point aqui que eu já esqueci. Boa. Boa, tô atirando no Mike. Mike acha que me pega, filho. Não vai me pegar, não. Ai, Mike me pegou aqui, viu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu ia tirar do meu cover. Mas eu vou tirar o deles também. Pronto. Carrega esse trem. Caraca, galera. Não. O estilo de bazuca é muito doido. Perfeito, carreguei. Nossa, tá esguidindo tudo, galera. Vai ter o Tair. Boa, 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 boa. Bom, vamos entrar na torre. Vamos entrar na torre. Continua, vai, vai, vai. Vamos ver o que tem nessa torre aqui. Deve ter que ir pra aquele outro lado. Primeiro andar não tem nada. Segundo andar não tem nada. Ai, não consegui matar o Peck. Terceiro andar não tem nada. Tá, aqui em cima tem um spawn. Ok. Mas calma, eu só vou esperar eles subirem. Ó, prepara já o canhão, viu. Cuidado com o dentro do âmbito aqui. Nossa. Acionei neles a bazuca. E como que a gente vai passar pro outro lado? Construindo ponte? Tem que construir ponte. Opa, Mike. Deixa eu ver aqui. Vai construir na ponte alguém. Vou construir pra eles. Tá, vai, 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 vai. Vamos destruir o... Eu vou explodir tudo lá. O negócio deles. Esse prédio vai cair, galera. O prédio vai cair. Calma, a gente tem bloco? A gente tem algum bloco não, né? Aqui fora, aqui fora. Aqui fora, aqui fora, Remaro. Boa, 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 boa. A gente vai dando cover aqui pra vocês. Vai construir. Cheguei aqui, cheguei. Boa. Pula aqui, Matisse. Pula aqui, pula aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Ai, ai, calma aí que eu tomei dano. Ai. Vamos andar já? Pula aqui, pula aqui. Pula aqui, pula aqui. Tô chegando, tô chegando. Ah, é só burlar aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Ah, não. Vamos no louco, vamos no louco. Ai, meu Deus. Cuidado com o buraco. Vamos, 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 vamos. Consegui. Ai, meu Deus. Não, eu caí no meio. Eles me derrubaram. Ai, meu Deus. Calma, calma. Ah, tá errado. Ah, tem errado aqui. Calma, calma. Tô chegando. Atira neles, atira neles. Tá construindo. Consegui, consegui, consegui. Atira neles. Tô chegando, tô chegando. Fê, Batista. Oi. Propa a lan em algum lugar que eu corro rápido e coloco lá. E acaba o jogo. Não, vem. Você já pegou a lan? Já, peguei agora. Então vem na direção. Vem, vem, vem. Não, vai, calma. Vai nascer. Vem, vem. Vamos lá pro spawn. Vamos lá pro spawn. Pronto, pronto. Ó, eu tenho... Aí meu Minecraft crassa na hora que eu pegar a lan. Ele tá voltando, ele. Ele tá voltando. Atira neles. Alguém pega outra lan? Pega outra lan? Ninguém tem bazuca, não? Ninguém tem bazuca. Vem, vem, então corre, corre. Vamo pro centro. Juan, tu tem bazuca? Vamo voltar, vamo voltar. Café, volta, volta, volta. Tô voltando, tô voltando. Tô com a lan, tô com a lan. Também tô. Vem voltando. Então volta, 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 volta. Vamo voltar, vamo voltar. Eu tenho uma lan. O café tem outra. Eu também tenho. Então, perfeito. Vamo, 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 vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ia andar rápido. É só a corrida, é só a corrida, galera. Pronto, aí ganha. É só a corrida, é só a corrida. Eu tô voltando, tô voltando. Eu tô aqui na cidade do tomate. Tô voltando, tô voltando. Também aí. Tá vendo, Café? Tô, tô, tô. Tô no tomate. Vem, só corre, só corre. Alguém olha aí se eles estão... É maçã, rapaz. Não é tomate, não. É tomate. É a cidade do tomate. Como é que nasce tomate assim na árvore? Ah, mas não é mesmo? Botei os pezinhos de tomate cereja, que eu nem lembrei. É a cidade do tomate, igual a do Fortnite. Vem, vamo, 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 vamo. Ah, eu tô chegando lá, tô chegando. Tô chegando na sorris torta já. Eu acabei de sair da cidade do tomate. Ah, é bora. Isso aí também? O Bate deve estar atrás de mim. Beleza. Calma, eu tô aqui na florestona. Também tô. Cheguei na lema, cheguei na lema. Boa. Eles não estão muito atrás, não? Olha aí alguém. Ah, não, olhar pra trás só vai perder tempo. Só vamos, só corre. Tem que correr, tem que correr. Ah, meu Deus, tá travando tudo aqui. Ah, tá travando tudo. Eles estão gritando, hein? Eu tô vindo daqui. Tá travando tudo, tá travando tudo. Vamos, corre, 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 corre. A gente precisa conseguir, galera. Eu tô na lhama. Tô na lhama. Onde você tá, café? Tu passei na lhama já, tô na outra floresta. Eu tô vendo café, tô vendo café. Vem, vem, vem. Nossa história, nossa história. Tô chegando. Sai. Abriu, Minecraft. Vamos, 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 vamos. Tô vendo o anumento, tô vendo o anumento, vamos, galera. Tô correndo do esqueleto que tava acertando aqui, ó. Vamos, galera, vamos. Cheguei no anumento, cheguei. Boa, boa, boa. Já bota aí. Coloquei já, coloquei. Onde é que é? Onde é que é? Vem, vem, vem. Vai vindo, vai vindo, café. Vai vindo, aqui, café. Fizão nas torres tortas. Eu não vou deixar eles pôr. Beleza, vai. Isso, isso. Vai atirando neles, vai atirando neles. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Opa. Tamo chegando, tamo chegando. Até agora nada deles, até agora nada deles. Botei lá vermelho, não é vermelho? Botei. Ganhamos. Foi. 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 GG. Ganhamos, galera. Rapaz, eu até ia dar um tiro de RPG pra assim, ó. Pra explodir o negócio. Vou explodir o movimento deles, ó. Boa, 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 boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Destruiu o monumento dos caras. Boa. Muito bom, galera, muito bom. Mas, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Lembrando que tem a visão do pack do outro time. E é isso, né, pessoal? É isso. É isso. É isso. Até mais, galera. Falou! Falou!